A Emirates dá-lhe as boas-vindas a bordo do Estádio da Luz. O seu entusiasmo é muito importante para nós. Pedimos por isso a sua atenção para as instruções que se seguem. Neste estádio existem 32 portas, 65 mil adeptos e duas balizas. Este jogo terá a duração de 90 minutos com uma paragem de 15 minutos ao minuto 45. Estamos quase prontos para a entrada em campo da equipa do Benfica. Pedimos-lhe que, nessa altura, coloque toda a bagagem de mão aos seus pés e ensine-se que todos os aparelhos eletrônicos estão desligados para que possa concentrar-se em dar à sua equipa o apoio incondicional que ela merece. Chegamos agora a vossa atenção para as regras de utilização do cascó. Clique o cascó sobre visão do ensinado do objetivo e mantenha um retado diante de tudo o jogo. Em caso de goleiro, os cascóis saltam automaticamente. Clique sobre a cabeça, o respiro é o mal-noite. Adeptos acompanhados por crianças, podem abraçá-los nesta altura. O jogo está prestes a começar. É um leite que agradece a vossa preferência e deseja a todos um bom jogo. Correia da noite! Aplausos